O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos em Rolim de Humor está com as portas abertas para rematrículas e matrículas visando o segundo semestre de 2023. Estamos essa semana com o nosso processo de rematrículas e matrículas aqui do CEJA. Lembrando que o CEJA oferece dois anos letivos em um ano só, então nós finalizamos o primeiro ano letivo agora, vamos iniciar o próximo. Então as nossas rematrículas e matrículas estão acontecendo por isso, para isso. Os documentos necessários para efetuar a matrícula incluem o histórico escolar ou uma declaração válida, cópias da certidão de nascimento ou casamento, identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado, cartão do SUS, cartão de vacinação, cópia do cartão do Bolsa Família para estudantes beneficiados, além de uma foto 3x4 recente. Rematrículas e matrículas, as rematrículas são para os nossos estudantes que já estão conosco, mas queremos fazer um convite aí para as matrículas que iniciaram hoje, é hoje dia 19, amanhã e sexta, 20 e 21. Você que quer fazer parte da nossa escola, precisa concluir seus estudos, por algum motivo ou outro, precisou dar uma paradinha, mas quer retomar, venha fazer parte da nossa equipe, fazer parte da nossa escola, fazendo a sua rematrícula aqui conosco. As senhas para as matrículas serão distribuídas por ordem de chegada. Caso o estudante não possa comparecer pessoalmente por motivos maiores, será permitido que um representante maior de idade, portando um documento com foto, efetive o processo em seu lugar. A Secretaria está atendendo esse período agora de matrícula e rematrícula, das 7 da manhã às 17 horas da tarde, sem intervalo para almoço. Então, aquelas pessoas que só têm o tempo durante esse período de almoço, que trabalham, podem vir aqui nesse período que serão atendidas. Obrigada e venham fazer parte da nossa escola. É importante ressaltar que a falta de qualquer um dos documentos mencionados impossibilitará o estudante de realizar sua matrícula ou rematrícula. As vagas estão disponíveis para diversas turmas e períodos, e caso haja demanda, novas turmas poderão ser abertas para atender a todos os interessados. Ela oferece o ensino seriado e o ensino modular. Seriado o aluno vem presencialmente todos os dias ou todas as noites na escola, e o modular ele estuda por módulos com horários de disciplinas distintos. Então, ele vem uma vez na semana, duas, dependendo da quantidade de disciplinas que ele faz. É isso que nós oferecemos aqui.